Olá, bem-vindos ao canal! A banana é uma das melhores frutas que contém um alto valor energético que tem feito parte de muitas dietas para crescer o cabelo. Esta fruta é rica em potássio, mas também contém vitaminas A, B e C. Há muitos anos, a maioria das pessoas pensavam que o consumo de banana aumentava o peso corporal. Por ser uma fruta com mais açúcar e calorias. Mas, com o passar dos anos, essa crença foi quebrada e hoje muitas pessoas a consomem sem remorsos ou medo. Além de ser uma fruta que traz muitos benefícios à saúde, tornou-se base para o desenvolvimento de muitas máscaras para os cabelos e a pele, pois tem ação hidratante e substâncias antioxidantes. Portanto, não jogue fora aquelas bananas maduras que já não são muito agradáveis de comer. Vou te mostrar agora como fazer uma máscara de banana para estimular o crescimento do cabelo. Com a banana madura, pode-se fazer um excelente creme reparador caseiro que será muito adequado para desenvolver a maciez e o brilho aos cabelos em poucos minutos. Para fazer este creme nutritivo, você precisará dos seguintes ingredientes naturais. A polpa de uma banana madura, uma colher de vinagre de maçã, uma colher de azeite de oliva extra virgem. Esta receita, além de fazer o cabelo crescer em pouco tempo, vai recuperar o cabelo e parar a perda de cabelo. Primeiro, tem que amassar a polpa da banana até formar uma pasta homogênea. Depois, acrescente o azeite e misture muito bem até que estejam totalmente integrados. Depois de obter um creme homogêneo, aplique no comprimento dos cabelos e também no couro cabeludo, mas sempre com massagens muito suaves. Depois, cubra todo o cabelo com uma touca de banho e deixe este creme caseiro agir por uma hora. Logo após, enxague os cabelos com água morna. Muito obrigada por assistir! Obrigada por assistir!